Música Foi dada a largada na liquidação, na promoção aqui da Sandra Tese Então a hora é agora para comprar pijaminhas por preço super bom, não é Sandra? O preço menos do que a metade e menos que o preço de fã Não, e a gente sabe gente que aqui na Sandra tudo que a gente compra tem qualidade, não é? E a Sandra separou uns modelinhos aqui que eu vou mostrar para vocês Que são aquelas camisolas de malha, não é? Que são super gostosas de dormir Qualquer uma dessas aqui, ó gente, R$ 89,00 São de algodão Tem desde aquela estampa mais jovem até aquela estampa mais clássica Olha que amor essa aqui Super gostoso para a gente andar em casa, botar depois do banho, não é Sandra? Não é transparente Qualquer uma delas R$ 89,00 Tem outras peças também, a gente separou Fiz uma seleção aqui, não é Sandra? Essas aqui são de cóton Olha que amor Também de R$ 89,00 Adorei essa pétipó aqui, deixa eu pegar Essa daqui tá bonita, né? Olha que linda também Tá bem jovem, bem diferente Ó, ela tem uma listra na lateral E é o algodão também Ó Essa daqui é cóton igual a outra É um cóton igual a outra Não, não, não Tem uma rendinha E essa daqui é canelada Peças super gostosas de usar, com super qualidade Sandra, o masculino também entrou em educação O masculino também, já dá para aproveitar o dia dos pais, né? Claro E tem os chinelos também, que eu tô dando desconto E tem aí um saldinho de banho e cama, não é? Não, banho não tem mais nada Banho não tem mais, acabou? Só cama, só os edredons, né? Porque os lençóis também já foram Já foram E estão com preço super, super bom Sandra, aqueles hobbies que a gente mostrou bem fofinhos nas outras semanas também entraram na promoção Também estão em equidação na promoção, só que não dá para mostrar tudo, né? Pois é, não dá aquele um puné, gente Gente, assim, ó Pijamas tradicionais também, de calça, com blusinha, liganete Aqueles pijamas masculinos, fofinhos, grossos Para andar em casa, com frio Tudo isso, com promoção E a hora para comprar é agora E esse valor em promoção, como é que faz? É a vista? Dependendo, né? Essa daqui de 89, dá para fazer em duas vezes, né? Ah, tá, ainda dá para parcelar no cartão E as outras aí, até três vezes, né? Dependendo do valor da compra, né? Mas aqui, ó, a gente tem certeza de que está comprando qualidade Porque a Sandra, todos esses anos, aqui na Ramiro Sempre vendeu só qualidade e é conhecida por isso A Sandra Tese fica na Ramiro Barcelos Na Galeria Vila Rica Quase Esquina, com a Praça Júlio de Castilhos E a gente quer...